Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem? Olha para o Carla aqui, mais uma videoaula. Hoje para a gente fazer a correção do nosso exercitando de ciências, o coração e o sistema cardiovascular. Vamos lá? O sangue e os vasos sanguíneos. Enquanto Marina assistia um desenho animado com seu irmão, ela notou que quando o personagem fica apaixonado por outro, aparecem coraçõezinhos em seus olhos e a sua volta para demonstrar os sentimentos de amor. Então nós podemos visualizar aqui os olhinhos e em volta dela os coraçõezinhos. Aí temos a perguntinha da letrinha A. Diferentemente dos desenhos animados, o coração tem uma importante função no corpo humano. Qual é essa função? A função do coração é bombear o sangue para todas as partes do corpo. Ok? Então ele bombeia e através desses movimentos involuntários ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo humano. Ok? Além desse órgão, qual é o outro componente do sistema cardiovascular? E qual é a sua função? O outro componente aí é os vasos sanguíneos, os quais eles levam o sangue para todas as partes do corpo. Ok? O coração bombeia e ele leva o sangue a partir daí para todas as partes do corpo. E eles transportam também o oxigênio e o gás carbônico. Que eles são uso e produto aí do metabolismo celular. Certo? Letrinha... Número 2, perdão. Associa A para artérias, C para capilares e V para as veias, de acordo com a função de cada uma delas aí. Vocês tinham que colocar o A, o C e o V dentro desses quadradinhos. Então vamos lá. São pequenas ramificações que saem dos vasos, dos vasos sanguíneos, transportando o alimento e o oxigênio dissolvidos. São os capilares. Os capilares são aquelas ramificações, aquelas raízesinhas que tem ali nos vasos sanguíneos que transportam o alimento e o oxigênio dissolvido. Ok? Transportam o sangue no coração para todo o corpo. Ah, é as artérias. As artérias têm essa função de transportar o sangue do coração para o resto do corpo. E por último, as veias, né? Transportam o sangue do corpo, aí ao contrário, do corpo para o coração. Tudo bem? 3. Observe a ilustração a seguir e identifique qual delas apresenta, representa a veia, né? A gente tinha que colocar a letrinha V. E qual delas representa a artéria com a letrinha A. Então tá aqui, ó. Aqui primeiro é a V, é a veia. Esse exercício eu tinha dado uma super dica que tinha lá na nossa postula colorida, lá na página 35, né? Um exatamente, um desenho exatamente como esse. Ok? Então aqui é a veia e aqui é a artéria, né? A veia tem essas válvulas aí, essa camada interna aí. Ok? Aí tínhamos que responder a perguntinha. O sangue rico em oxigênio, ele é encontrado nas veias ou nas artérias? É nas artérias. E com o oxigênio é nas artérias. As veias, elas transportam aí o gás carbônico. Ok? Vamos para a próxima parte. Deixa eu só procurar um pouquinho. Assinale a alternativa correta. A hemorragia é a perda de sangue que pode levar à morte. Quando nós temos aí uma perda muito grande de sangue, né? Vai muito sangue, sai muito sangue do nosso corpo. E pode nos levar à morte. Isso é uma hemorragia. Ok? Então é o primeiro quadradinho lá em cima. É perda de sangue provocada por cortes superficiais? Não, né? Não é qualquer cortinho, um pouquinho de sangue que a gente perde que é uma hemorragia. Quando tem muito sangue. Ok? Qual é a importância da transfusão de sangue? A transfusão de sangue é importante para repor esse sangue que eu perdi. Não falei para você que eu tive uma hemorragia e perdi muito sangue? Então eu faço uma transfusão de sangue para repor esse sangue que eu perdi. Seja em acidente, seja em hemorragia de qualquer tipo. Ok? Lembrando aí que repõe para poder voltar aí, fazer direito, corretamente esse transporte de oxigênio para todas as partes do corpo e evitar a falência dos órgãos e aí consecutivamente a morte da pessoa. Tá bom? Para que não falte sangue para transfusão, o que devemos fazer? É necessário que todos que puderem façam doações regulares de sangue. Nós temos que ir até um banco de sangue fazer essa doação. Eles vão tirar um tanto de sangue nosso, isso é uma doação, e vão deixar lá guardadinho para quando alguém do nosso tipo sanguíneo precisar repor esse sangue. Ok? Perguntinha número 6. A mãe do Otávio cortou-se enquanto preparava o jantar. Quando foi ao hospital para fazer um curativo, realizou também horas depois, o exame de sangue a pedido do seu médico para analisar como estavam os componentes sanguíneos. Observem os resultados. Então, as hemácias estavam normais, os leucócitos em quantidade aumentada e as plaquetas normais. O médico informou que o número de leucócitos elevado, provavelmente é devido à infecção causada por bactérias no local do ferimento. E prescreveu aí o uso de antibiótico. Aí nós temos a letrinha A. Por que o médico associou a quantidade de leucócitos aumentada à infecção por bactérias? É porque os leucócitos, eles são os responsáveis pela defesa do nosso organismo. Aí eu cortei o dedo, aí criou bactéria. Quem vai atuar ali para as bactérias não, para melhorar aquela área, para não infeccionar? Quem vai trabalhar ali? Os leucócitos. Porque eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Portanto, aí, com relação ao meio do massário, se as bactérias estiverem dentro deles, os leucócitos aumentarão em quantidade para combatê-las. Tudo bem? Por isso que ele está aí em quantidade aumentada. Qual é a função das hemácias? A função das hemácias é transportar o oxigênio para as células. Ok? E em um dos exames de sangue que a mãe de Otávio fez, ela descobriu que seu sangue é do tipo A. Por que é importante saber essa classificação sanguínea? É importante a gente saber, pessoal, qual é o tipo de nosso sangue, porque há situações nas quais essas informações podem ser muito úteis, no caso de uma transfusão sanguínea. Ok? A gente precisa saber qual é o tipo do nosso sangue para poder falar, para poder receber essa transfusão aí. Ok? Dez. Opa, pessoal, desculpa. Eu tenho que puxar aqui para o ladinho, só um minutinho. Oi. Após dias do acidente da mãe de Otávio, ela retornou ao hospital para retirar os pontos. Novamente, o médico solicitou um exame de sangue para verificar se os componentes sanguíneos estavam em condições normais. Lembra que estavam com os leucócitos aumentados? Então, ele pediu o outro para saber se estava normal. Vamos observar o resultado. Então, está lá. Hemácias normal, leucócitos normal, plaquetas em quantidade aumentada. A mãe de Otávio percebeu que havia uma casquinha no local onde estavam os pontos que ela levou. Associa esse fato ao resultado do exame de sangue enquanto as plaquetas. Então, por que deu a quantidade de plaquetas aumentadas aí nesse exame de sangue? Porque as plaquetas, elas são responsáveis pela cicatrização dos ferimentos. É ela, né? É esse componente aí que tem no sangue que faz a cicatrização quando a gente corta o dedo, rala o joelho, né? Aqueles que vão lá, eles ficam em quantidade aumentada lá naquele lugar, assim, eles aumentam a quantidade dele para poder fazer essa cicatrização no nosso corpo, ok? O caminho percorrido pelo sangue. Logo depois de acordar, Otávio escreveu afirmativas sobre o sistema cardiovascular. Mas como estava sonolento, ficou em dúvida sobre alguma delas. Pinte a coluna do sim para as afirmativas que estiverem corretas e não para as que estiverem incorretas. Então, vamos lá. Aqui vocês poderiam pintar com lápis de cor na escolha de vocês, ok? Então, vamos lá. O sangue que circula do coração para o organismo é rico em gás carbônico? Não, né? O que vai do coração para o organismo, ele é rico em oxigênio, ok? Então, aqui ela é negativa. Vocês vão pintar o não. O sangue rico em oxigênio é chamado de sangue venoso? Não também, vocês vão pintar o não. Ele é chamado de sangue arterial, que é rico em oxigênio. Quando o sangue sai dos pulmões e volta para o coração, ele vem carregado de oxigênio? Sim, né? Ele vem, quando ele sai dos pulmões e volta para o coração, ele vem já com oxigênio, ok? O sangue circula de acordo com a nossa vontade? Por isso denominamos circulação voluntária? Não, ele não é só pensar, ah, não, circula. Não, não é assim, né, pessoal? Ele circula de movimento com movimentos involuntários, independente aí da nossa vontade. E o sangue arterial é rico em oxigênio? Sim, é o arterial que ele é rico em oxigênio, ok? Então, agora aqui nós tínhamos que reescrever as afirmações que nós colocamos em falsa, agora aqui, como em forma de correta. Então, o sangue que circula aí, que a gente marcou primeiro lá que estava errado, o sangue que circula do coração para o organismo, ele é rico em oxigênio, ok? A segunda errada, o sangue rico em oxigênio é chamado de sangue arterial. Eu já fui falando lá em cima para vocês, né? E por último, o sangue que circula independente da nossa vontade. Então, denominamos ele, né, chamamos ele aí de circulação involuntária. Tá bom, pessoal? Então, vamos para o próximo. Já vou correr até a linha aqui. Chegamos aí ao exercício 10. Associe os nomes às suas respectivas denominas definições. Então, nós tínhamos lá, batimento cardíaco, pulsação, circulação, perdão, pulsação e coração. E tínhamos aqui os quadradinhos para você colocar se ele era A, B, C ou D. Então, vamos lá. Maneiras de perceber por meio dos vasos sanguíneos os batimentos cardíacos. Como é que a gente percebe os batimentos cardíacos? Pela pulsação. Eu seguro lá no pulso ou em qualquer lugar e eu percebo ele conforme eles batem, né? Conforme os batimentos cardíacos. É a letrinha C, o primeiro quadradinho. Ok? Movimentos de contração e dilatação do coração. Realizados para bombear o sangue para todo o corpo. Esse é o batimento cardíaco, certo? É o movimento de contração, de dilatação. É esse movimento que ele aperta, solta, aperta, solta aí. Que ele realiza aí, ele bombeia aí esse sangue para o corpo. Ok? Funciona como uma bomba por meio de impulsos nervosos e de movimentos musculares. Bombeando o sangue para todo o corpo. É o coração. Ok? O coração ele funciona como uma bomba, né? É esse músculo aqui, né? Que ele, por meio de impulsos e movimentos aí musculares, né? O coração é o músculo. Bombeia o sangue aí para todo o corpo. E por último, passagem do sangue por órgãos e tecidos. Eles passam através da circulação letrinha B. Então, os quadradinhos ficaram C, A, D, E. Não, D, B. Perdão, o pessoal aqui apareceu o negócio, porque eu confundi. C, A, D, B. Ok? Onze. Observe a ilustração e faça o que se pede. Letrinha A. Qual é a cor do sangue arterial na realidade? A cor do sangue arterial, ele é vermelho vivo e ele é rico em oxigênio. E a do sangue venoso? E qual é a sua substância? Então, a cor do sangue venoso é a cor vermelho escuro e ele é rico em gás carbono. Certo? Descreva o caminho percorrido pelo sangue a partir do momento que ele chega ao coração. Então, pessoal, aqui ó. O sangue, ele chega ao coração por meio das veias, rico em gás carbônico. Venal, veias, rico em gás carbônico. E é bombeado para o pulmão por meio das artérias. Lá no pulmão, que ocorrem lá as trocas gasosas, né? O sangue aí, ele libera o gás carbônico e absorve o oxigênio. Ele volta para o coração, completando aí a pequena circulação e depois ele é distribuído aí para o corpo da ministra, a grande circulação. Ok? Então, essa é a resposta da C, meio compridinha essa, né? Mas tá facinho. D. Qual é a relação entre a grande circulação e o metabolismo celular? A grande circulação, ele leva oxigênio para as células do corpo, possibilitando que elas realizem o metabolismo celular. Ok? É através dessa circulação que leva o oxigênio aí entre essas células, que possibilita ali o metabolismo celular. Ok, pessoal? Essa aqui, acho que foi a última. Um super beijo para vocês e até a próxima videoaula. Ok? Um super beijo para vocês e até a próxima.